Música Botando medo aqui no adversário, ó Entendi Mas em vocês eu não posso botar medo não Satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente Na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim Que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Beleza? Sem muitas delongas, bora dividir a nós Você é maneiro Você fala do meu voo que já morreu, eu tô cagando Você tá ligado que ele vai voltar e vai puxar seu pé Por isso eu ataco Sabe que daqui eu nunca sumo Ele pode voltar Puxa meu pé Só não leva meu misuro O que, o que, o que, o que? Quer falar de humildade, não tem progresso Pelo visto a humildade diminui cada verso E ainda quer falar de mim Que tô lutando, pode pá, tá correndo Mano, eu só tô respondendo Você tá falando o que de progresso? Sem brincadeira Tá parecendo o Brasil Você só vê isso na bandeira Então, para com isso na prática Porque entre eles verem Você não vê isso na prática Eu faço na prática Você é o prego Sabe que eu faço o bagulho que eu carrego Porque isso aqui eu me entrego Se você não viu progresso na cultura É porque você tá certo Sabe que eu faço o freestyle e não sei, é lego Os caras combinando só muda que um é obeso O porte tá igual e a rima é clichê Os dois só tem rima, não tem nenhum proceder Sem essa de combinado, rimando, seu mitiota Salvador, claro que combina com derrota Aê, eu tenho muita atitude Com esse cabelinho, é o M Nem depois do fast food É uma vez que eu foco pra te espanhar de novo Ô burro, você não entendeu O que que aconteceu Não era essa vez de rima, acabava nem mim Só que sabe que você que rima, você se inscreveu Você rimou mais uma vez Agora a rima tem no mundo Eles não querem rimar pra mim Se atacou, sou f*** Vem frente, você ganha Depois enfrenta o chefão Olha como esse cara é otário Vai enfrentar o chefão, isso é batalha E não o Super Mario Aê, seguiu Se liga então que eu não caso intriga Irmão, você ainda quer dormir com a minha inimiga Então, se você tá falando que come a mulher dos outros Irmão, eu não quero nem chegar perto desse escrozo Eu quero tá perto pra quê? Ô seu retardado, contigo ela só dorme comigo Que eu tô acordado, demorando Então, se você tá falando aqui o veneno Ela me ligou e falou que você tinha um pau pequeno Irmão, eu vou ter que lhe dar uma mulher de chato e gozo A do pau pequeno foi engraçado, meu irmão Ele só nem tem sentimento de cansa do chato Conheço um cara que é da tarde ou cipado meio-dia Nove horas da manhã já tá procurando uma petiçaria Aí é foda, vou gravar não assim Tá currindo a minha parceira, que eu vou de começo ao fim Tá tranquilo, é desse jeito Aqui eu vou falar Porque nós é pretão, representa os quilombo O pombo faz mais sucesso do que eu Mas eu sou o Richard e sou eu, faço gol E faço a dança do pombo, certo? Eu faço a sua placa, você é um babaca Você não se destaca Falou de Sean Kingston, vou andando na moral Oh wait, you're a beautiful girl Mas não vale um real Oh, 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 oh Você tá ligado, meu parceiro, eu vou mandando do improvisado desse jeito Agora eu vou mandando, tá fudido Até o Bob, que é seu aliado, Explanou que você tá com saudade de ser poupido Cê vai começar a ser emparrada, olha assim E hoje é poucas ideia É desse jeito, eu vou mandando uma dieta Seu garismo aqui pra plateia Certo, meu parça, então Minha rima já tá até com nitro Um salve pra pomarola, primeiro extrato de tomate Que eu vejo que tem uns cinquenta litros Certo, que aqui tá um salve bacana Tá ligando, já pode parar, meu mano, acho que você cometeu Encanto na rádio, me mando, você não aguenta, você tá ligando Que a gente te aposenta, se eu não vou cometeu Só fala, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano Calma que eu já tenho mais uma rima, você cala a boca Porque nessa batalha, sabe mano Que agora você tá de sopa Pode crer, mano, que eu te bata agora que eu vou na moral Achei que a f*** é rimando comigo, agora eu vou essencial Sabe por que meu parceiro, você acha que rima Mas você é um debilmental, meu Mano, meu mano, meu mano, parece que rima chupando um pau Olha só, mano Que ironia Viu que ia perder e começou a usar pederastia Vai, mano, cê peca Eu tenho mais uma rima, cê fala nisso Cê peca, deixa o papal Quem que é a dupla do DRECA Pode crer, meu mano sem caô Quem que é a dupla do DRECA E quem que ele que ganhou Me fala, seu otário, pode crer a verdade Puxei pederastia, batalha, nós só uma modalidade Olha só, ver seu rico Desde quando aplaudimos seu larico Ei A batalha era essa Eu tinha que rimar a beça Pode crer o seu sequela Mas se sua mulher não foi mulher contigo Vai lá e cobre ela Eu paro, eu sei que tá lá agora, eu tô direito Então eu paro, é dele que cobre respeito Mano, eu faço a IAP Se ele fez comigo, o que acha que ele faz com você? Aê! Olha quem diria! Eu tenho a última rima Olha quem diria! Por que foi mesmo que você terminou com a marezinha? Aê! 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 Ela não mudou Eu não ahi os são sensores aê! 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 Calma, pera, pera! Fiz um velho subida Ai! Aê! Sem maldade, vocês é freguês Que plateia é essa, mano? Ela só grita pra vocês Mano, aqui você é estagiário Sério, você veio pra imar Ou pra sair do armário Peço que eu sigo me inovando Deu pressa na batalha O carnaval já tá chegando Sinceramente, mas fica para de falar do que eu já fiz Demorou, sinceramente, retomou uma teia Deu barucinho, mãe, que conta deles Levou uma aldeia A gente vai cair, tentou se levar Tomou um copo, né? Tá tranquilo, sabe por quê? Meu mano, essa é a vitória Toma um título e desfile na transretória Fula praia a meia Mas isso é o crime E fula, Paulo Quantos pelotos já tirou do crime? Fula, fula, fula 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 Eu não tirei o menor do crime Eu fico ideologia de manutra Mas a gente vai cair, na época do menor doge Ae, a gente tem cintura na moral Mas eu peguei meu chão Porque é tema de sal Eu me falada desses caras que têm treza Sabe o que eu sei? Eu vou falando Fica uma nota que eu tenho com a data política Agora eu tô improvisando Fala frase dos outros Agora eu tô solo Tu me manda pra um menopode Sinta a frase do próprio eu toro Eu tô tentando Fula, você não tá rimando Por que na fase aqui Você tá fazendo plano Eles não querem ligar pras brigas Eu sou intuitivo Se ela de casa e faz brigas, o Buck Big estaria vivo Se fica nesse instrumental, ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava pro lar Que anos atrás só tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tinha que ter medo do topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como for chegar? Essa história de topo é pra mim Eu só quero conforto e minha mãe vem do carro Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Vai notar lhe pra descer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela, eu não sei dirigir Por isso pago piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque ela te dizia que ela só podia piloto a favela Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista nome porque ela é uma preta rica Viu? Você deixa o seu oponente com medo aí, ó Como acessar a lista dos salvos aqui Que esse negócio de ficar com medo na batalha é só pra alguns Tem outros caras que ele já logo desabrocha Por isso que o salve primeiro aqui direto já vai pro O Elison Rocha Obrigado, brother! Nós do canal aqui é sempre operante e sem brincadeira Depois do Elison, salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu o like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar, o salve é do Gustavo Allan Então obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis!